Oi, amores, tudo bem? Hoje o vídeo é muito legal, gente. Vou ensinar pra vocês essa maquiagem aqui, incrível. Inspiração pro ano novo, e sim, estou de lentes de contato, fazia muito tempo que eu não usava, e me deu uma saudadinha de usar. E é isso, então se você quiser aprender essa maquiagem aqui, bafônica, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, gente, então vamos começar a maquiagem. Hoje estou usando lentes, porque fazia muito tempo que eu não usava lentes, tô morrendo de saudade de usar lentes. E eu vou começar usando a... Corrigindo a sobrancelha, porque eu não fiz nada. Essa pastinha aqui, ela é da Colourpop, e assim, eu estou, assim, apenas viciada nessa pastinha, gente. Eu sei que muita gente não gosta da minha correção de sobrancelha e tal, mas, gente, é necessário. A micro que eu tinha, que faz quase dois anos, tá saindo. Então eu preciso retocar, né? O que eu gosto de fazer depois? Vira aqui e corrigir assim. Aí eu venho, já vou anulando aqui a pálpebra. Essa é mais uma make de final de ano, na verdade, é uma make mais pro ano novo, mas assim, vocês podem usar qual que vocês querem, às vezes vai passar o Natal na praia e o ano novo aqui, enfim. Mais ou menos é assim, é assim que eu gosto de corrigir minha sobrancelha. E, gente, pra mim funciona mais pastinha, essa pastinha aqui da Colourpop, eu super recomendo pra vocês. Eu comprei direto no site e a minha cor é black brown. Eu amo. Pros olhos eu vou usar essa palhetinha também da Colourpop. A cor dela é... O nome da palhetinha é Yes, Please. Essa aqui, ó. Ela é muito linda. Olha as cores que tem, gente. E eu vou vir com esse marronzinho aqui, ó, meio cenoura. E a gente vai criar uma camadinha mais quente, tá? Então, primeiro eu vou vir com esse marronzinho. Música Vou pegar essa sombrinha unitária que eu uso bastante. Ela é da Contém 1 grama. E vou aplicar bem no meu côncavo e no conto externo do olho. Música Música Com a mãozinha leve e o mesmo pincel, a gente... Esfuma a bordinha pra unir com a outra sombra que a gente usou hoje. Música Agora eu vou pegar esse iluminador aqui da NYX e vou usar ele como base pra gente fazer o nosso brilhinho aqui de ano novo. Porque ano novo sem brilho, né, gente? Não rola. Vou usar esse pigmento da NYX aqui, que ele é assim, divino. Tudo a ver com o ano novo. Música Olha como brilha. Música Com a sombrinha preta e vou fazer a raizinha aqui, ó, dos cílios pra insumar isso. Peguei um pouquinho do vermelhinho, gente, só pra não ficar parecendo delineado. Só pra servir como uma base pros cílios postiços, tá? Eu não vou fazer delineador, porque vocês me pediram meio que sem delineado, então não vai ter delineado. Bom, agora eu vou passar a rímel, que eu já passei cola nos meus cílios e eu não quero estragá-las, então eu passo o rímel antes. De base vou usar a número 5 da Fasa Pra Feminices. É um reboco, né, gente? Então eu tô com o restinho de maquiagem. E isso vai cobrir bem e deixar tudo lindo pra vocês poderem ver a maquiagem. É muito engraçado que quando você tá com a pele sem fazer, parece que tudo fica feio. Parece que não aparece maquiagem. Base passada, agora vamos pro corretivo. Estou branca assim, né? Vou usar o meu corretivo da MAC, que é o meu favorito. E já aplico com a esponjinha pra iluminar tudo. E, gente, tudo isso o cílio tá secando aqui, tá? Vocês têm noção do tempo que demora pros cílios secarem. Agora vamos passar um pozinho aqui embaixo. Esse é um dos meus pós favoritos, esse é da NYX. E aí eu vou deixar aqui por enquanto. E a gente vai fazer a parte inferior do olho. Vou pegar um pincelzinho menor e vou sumar bastante isso. Aí eu vou usar esse lapisinho claro na linha d'água, porque eu acho que abre o olhar e fica bem bonito. Vou voltar com um pouquinho do iluminador líquido. E vou aplicar aqui no cantinho. Até aqui um pouquinho aqui embaixo também. E vou voltar com o... O negocinho da NYX. O pigmento da NYX. Ano novo, né, gente? O que a gente quer nesse ano, que se inicia, é brilho. Agora vamos colar o cílio. Esses cílios, os cílios... Acho que todos os cílios que eu uso aqui é da My Store Delivery. Pode ser desde o comecinho do canal. Agora eu vou tirar esse pozinho aqui. Agora vamos pro contorno do rosto. Eu vou usar essa paletinha aqui, que já tá acabando. Pra contornar o meu nariz e todo o meu rosto. Vou primeiro começar com o nariz. Agora eu vou usar esse blush, que é o meu vício. Que é da Contém 1 grama. A cor dele é Naked Acetinado. Ele é apenas maravilhoso. De iluminador. Vou começar usando esse aqui, líquido da NYX. Que eu falei que eu usei. Tá? E eu vou aplicar aqui. E vou dar batidinhas. Porque ele vai selar todo o resto que a gente vai passar aqui. Porque assim, ano novo. A gente, essa maquiagem, dá pra você usar na praia. Porque não tem delineado. É muito iluminada. Então dá sim pra usar. Tá? Ó, o primeiro passei o líquido. Aí, eu venho com essa paletinha da Ruby Rose. E passo esse aqui. Que ele é o Warm Chocolate. Por cima. Ele é um pouquinho mais dourado. Ó. E eu passo, tipo, em tudo. Ó. Tá vendo? Passei. Tá parecendo que, né? Uma globalesa. Eu vi o que é esse aqui. Da Colourpop. Que ele é o Super Choque Chique. Flexitarian. Acordo. E... Passo em cima. Olha o brilho que fica. Porque assim, gente. É ano novo. Se não tiver brilho. Se não tiver brilho, a gente nem vai, né? Lógico que se você quiser retocar o blush. Que quando você retoca um pouquinho o blush. O iluminador não fica tão forte. Tá? Mas aí vai de cada um. Eu gosto de iluminador fortão assim. Agora de batom. Eu queria um gloss. Mas eu tô sem gloss. Eu perdi o meu. Não sei onde foi parar. Bom, gente. Então esse foi o resultado da make. Inspiração pro ano novo. Eu amei muito, gente. Eu achei que a cara do ano novo. Ano novo na praia. Em qualquer lugar. Não tem delineado. Tem muito brilho. Muito iluminador. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei demais o resultado. Estou com os dentes todos sujos. E é isso. Se você gostou, por favor. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. E se quiser comentar aqui embaixo. Sugestão de maquiagem. Por favor. Fiquem à vontade. Que eu vou fazer muito. Com certeza. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.